O Ministério da Saúde enviou agora há pouco 4 toneladas de medicamentos para os municípios mais afetados pelas enchentes na região serrana e no noroeste do estado do Rio de Janeiro. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo no Ministério da Saúde com o secretário adjunto da Secretaria Executiva do Ministério e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Esses medicamentos foram enviados ao Rio de Janeiro depois de um pedido formal da Secretaria de Saúde do Estado. Quem vai dar mais detalhes sobre o envio é o secretário Adriano Massuda do Ministério da Saúde. Boa noite, secretário. Quais foram os tipos de medicamentos enviados hoje ao estado do Rio de Janeiro? Boa noite. Os medicamentos que foram encaminhados hoje foram medicamentos para os primeiros socorros que são necessários serem realizados em situações de desastres naturais, calamidades, enfim, situações essas que estão acontecendo, infelizmente, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Esses medicamentos são antipertensivos, anti-inflamatórios, analgésicos, antitérmicos, antibióticos. E, além de medicamentos, a gente também está encaminhando materiais para curativos, ataduras, crepe, enfim, seringas, agulhas, um conjunto de materiais necessários para fazer as ações de primeiros socorros. Agora, esses materiais de primeiros socorros vão ter capacidade de atender qual contingente populacional ali no estado do Rio de Janeiro? Olha, essa quantidade, essas quatro toneladas que foram encaminhadas, elas são previstas para atender uma média de 30 mil pessoas pelo período de um mês. Se houver necessidade de maior suporte, nós ofereceremos, o Ministério da Saúde está à disposição para atender não só o estado do Rio de Janeiro, mas todos os outros estados do país que, porventura, haja necessidade de suporte para as ações de saúde. É importante destacar que essa é uma ação que está sendo coordenada pela Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa força foi criada justamente para dar apoio aos governos, aos estados, aos municípios que enfrentam situações de necessidade por conta de um aumento de demanda provocado por situações como essa que, infelizmente, estamos vivendo. Essa força também vai ser útil para os grandes eventos que o país vai receber, a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, enfim, outros eventos que, porventura, haja necessidade de dar suporte para os estados e municípios no que diz respeito às ações de saúde. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Obrigada pelas informações, Renata.